Olá, torcedor Coxa Branca! O pessoal me perguntou, cadê a notificação do 1210 hoje? E estamos aproveitando para lançar a segunda metade, digamos assim, desse projeto, o 19 e 9 Notícias Coxa Nautas. Eu já peço para você deixar no comentário aqui embaixo o que você achou dessa ideia, e se você quer também que a gente tenha mais do 19 e 9 Notícias, programa lançado no horário da noite. Dependendo da opinião de vocês, dos likes nos nossos vídeos, na ajuda, na divulgação desse formato novo aí nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos coxas brancas, teremos condições de aumentar a frequência desse programa também. Combinado? Então, seja bem-vindo ao 19 e 9 Notícias do Coxa Nautas. O seu programa para acompanhar as novidades do Curitiba na hora da janta, ou à noite antes de dormir. Coxa Nautas com o Coxa bem mais cedo, sempre, há mais de 26 anos, informando a torcida do Verdão. Após grande repercussão por conta do julgamento da confusão ocorrida no último Atletiba, as atenções ao viverdes se voltam para a primeira partida do Curitiba pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, que será contra o FC Cascavel no próximo domingo, às 16 horas. O confronto é importantíssimo para o Curitiba, uma vez que vale uma vaga na Copa do Brasil 2024. A partir desse ano, o critério de classificação para o torneio nacional passou a ser a posição final no Campeonato Regional. Ou seja, o time ao viverde não pode nem pensar em ser eliminado pelo FC Cascavel, pois isso nos tiraria do torneio nacional que mais distribui premiação em dinheiro. Precisando se recuperar após a derrota do último domingo em Ponta Grossa, o Curitiba terá dois desfalques certos para a partida. O zagueiro Kusevich, expulso, e o atacante William Potker, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o operário, não viajam para Cascavel. Para o lugar de Kusevich, a tendência é a escalação de John Chancelor, zagueiro que mais entrou em campo pelo Curitiba nesse Campeonato Paranaense, mas que perdeu a posição de titular após as chegadas do chileno e de Bruno Viana. O zagueiro Jean Pedroso, que recentemente conquistou o sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, corre por fora na disputa por uma vaga na zaga. A boa notícia é que o Curitiba conseguiu o efeito suspensivo para Aleph Manga e Fabrício Daniel, e ambos os jogadores estão liberados para enfrentar o FC Cascavel. O time deverá contar ainda com os retornos ao time titular de Caio Cesar e Rodrigo Pinho, o que deverá fazer com que Antônio Oliveira volte ao esquema com apenas dois zagueiros. O provável time que entrará em campo contra o FC Cascavel deverá ter Gabriel, Nathanael, John Chancelor, Bruno Viana e Vitor Luiz, Jesus Trindade, Bruno Gomes e Marcelino Moreno, Caio Cesar, Rodrigo Pinho e Aleph Manga. Exatamente 288 dias depois da sua última partida com a camisa do Curitiba, antes de sofrer uma séria lesão, o volante Andrei pode voltar a entrar em campo com a camisa alviverde. Totalmente recuperado da lesão e em boas condições físicas, o jogador deve ser a principal novidade na lista de relacionados para o jogo contra o Cascavel. Contratado em janeiro de 2022, o Andrei disputou 21 jogos e marcou 4 gols com a camisa alviverde, fazendo parte do time que conquistou o último campeonato paranaense. Sem muito espaço com o técnico Antônio Oliveira, o meia Biel será emprestado ao novo horizontino para a disputa da A2 do Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro. Nessa temporada, o meia jogou apenas 6 minutos com a camisa alviverde, entrando no final do empate contra o São Joséense. Recentemente, o Biel renovou seu contrato até dezembro de 2025 com o Curitiba. O Curitiba irá enfrentar o Criciúma na próxima fase da Copa do Brasil. O time catarinense garantiu a classificação à fase seguinte ao vencer o Real Ariquemes por 3 a 0. As duas equipes já se enfrentaram na Copa do Brasil. Foi em 1990, quando o time catarinense eliminou o Verdão com uma vitória por 1 a 0, gol de Griso no Couto Pereira e um empate em 0 a 0 no Heriberto Russe. No empate sem gols, o Curitiba chegou a perder um pênalti com Tostão. No ano seguinte, dirigido por Felipão, o Criciúma sagrou-se campeão da Copa do Brasil, superando o Grêmio na final. A partida deve acontecer entre os dias 15 e 16 de março, no Couto Pereira. Nesse domingo, o Coxa Nautas fará a narração da partida das quartas de final contra o FC Cascavel. A transmissão começa às 15h, com o Vem Curitiba, e a narração será do Paulo Chaves, que já narrou o Atletiba da primeira fase e os comentários do Ricardo Honório e do João C. Wenger. E eu estarei apresentando. Mas antes, sábado, às 19h, teremos a nossa live de pré-jogo, com todas as informações e opiniões sobre a partida. E esse foi o 19h9 Notícias do Coxa Nautas, o seu programa para acompanhar o Curitiba na hora da janta ou no Happy Hour com seus amigos. Se você gostou desse formato e horário, deixe o seu like, seus comentários e nos ajude a divulgar esse vídeo. Só assim a gente conseguirá manter esse trabalho para vocês. E claro, se inscreva para ficar sempre por dentro do que acontece no Verdão e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui do lado, e desse lado, você vê sugestões de vídeo para assistir agora, inclusive as nossas lives e as nossas entrevistas. Mais informações você encontra no site Coxa Nautas, com o Coxa, bem mais cedo, sempre. Deus te abençoe e dale coxa! Tchau!